Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o último dia do ano, então já é hora de fazer os favoritos de dezembro. Tá, eu sei que eu pulei o mês de novembro, mas foi por um bom motivo, vai, eu tava terminando o último livro. E, pra compensar esse atraso, eu escolhi itens bem especiais pro favorito desse mês. Ó, eu vou começar mostrando essa almofada muito fofa, opa, que eu ganhei das meninas da página Indiretas do Bem. Pra quem não sabe, as administradoras e criadoras da fanpage são minhas amigas, a Ariane e a Jéssica. E elas não deram de presente porque elas têm, assim como depois os 15 têm, elas licenciaram, né, pra algumas marcas. E, então, assim, camisetas, almofadas, elas não deram essa de presente pra mim e eu achei muito fofa. Na minha almofada tá escrito, gente que sente saudades, mas vocês podem escolher a Indiretas que vocês mais curtirem. Eu sei que tem uma, tipo, gente que ama o Rio, gente que declara o seu amor, gente que ama Beatles, são várias Indiretas. E essa almofada é muito fofa porque é um presente muito legal pra você dar pra alguém, quando a pessoa tem tudo a ver com a frase. E é legal pra decoração, né, eu vou deixar na sala aqui de casa, eu quero comprar outras, né, pra ficar bem colorida, cada uma de uma cor. Vamos pro próximo vídeo. Ah, pra quem quiser comprar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Esse carpete do Instagram. Eu postei no Instagram e fez o maior sucesso, um monte de gente que sabe onde vende, onde vende. E eu comprei aqui em São Paulo mesmo, numa loja que tem vários shoppings, chama Varanda. No shopping, eu comprei no Partido Paulista, mas eu sei que tem vários shoppings. Se vocês digitarem no Google, em Varanda, vocês podem ver aonde que tem loja física. Eles também vendem pela internet, eu não sei se esse produto tá disponível lá. Mas foi tipo, é, 27 reais, se eu não me engano. E é muito fofo, porque aí você deixa na entrada da sua casa. Vamos pro próximo item. É... Ah, eu vou mostrar essa série pra vocês, Light to Me. Eu comprei essa série quando eu já tinha assistido tudo. Eu comprei na Sarayva e tava em promoção. Eu não lembro exatamente quanto tava, mas na época todas as séries estavam em promoção. Tanto que eu comprei DLC, comprei Light to Me, comprei New Girl. Enfim, essa série Light to Me é uma série, assim, que meu pai tava assistindo, aí eu sentei do lado dele no sofá e comecei a assistir também. E eu simplesmente não consegui parar de assistir. É muito legal. Ela conta a história do Dr. Cal, que é um cara especializado em ler linguagem corporal. Ou seja, ele consegue identificar se você tá falando mentira ou verdade. Daí ele é contratado pelo FBI, ele também, ele faz, ele cuida de alguns casos particulares pra descobrir se a pessoa tá falando verdade ou mentira. É muito legal a série, porque ele tem uma filha que também, que parece muito com ele, que ela é muito irônica, assim. E é um MCSI, só que sem tanto tiro, sabe? É mais essa coisa de linguagem corporal. E depois que você assiste Light to Me, eu assisti as três temporadas no Netflix. Mas depois que você assiste, você fica analisando quando as pessoas estão te contando alguma coisa, sabe? Em português, ela chama Ingane-me se puder. Vocês sabem que eu adoro animação, né? Pois então, outro dia eu fui na loja dos americanos com a minha mãe, comprar alguma coisa pra casa, não lembro o que era, era alguma coisa pro fogão, não sei. E aí, na entrada da loja dos americanos, tinha uma partilheira enorme, cheia de filmes. E eu fui ver que filmes que eram que estavam na promoção por R$12,90 e eram desenhos animados. Daí eu não resisti e comprei alguns, ó, por R$12,90. É porque eu gosto de fazer coleção, né? Todos esses eu já assisti e até tenho Netflix também. Ó, esse aqui é o Relião 2, que é um filme que marcou a minha infância, porque eu assistia todo santo dia com o meu irmão. É Monstros S.A., que vocês já sabem que eu adoro. Eu tenho Universidade de Monstros, mas esse ainda não tinha. Liga da Justiça, Pokémon e Vida de Inseto. Não vale, Zulé, eu tive que escolher e me controlar pra não comprar mais. Mas vale a pena porque é legal quando, sei lá, você nasce a internet, ou quando você vai viajar e não tem o que fazer, porque às vezes você vai pra praia e chove. Enfim, fica a dica pra vocês que também gostam de animações. Vamos pro próximo. Este coturno aqui, que ele é bem polêmico, assim. Algumas pessoas gostam muito e outras pessoas odeiam. Ele é um pouco caro, ele é da Crave Canela, é a coleção da Nina Moraes. Ele é todo estampado, uma estampa colorida. E eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito de coturno, seja qual for a estampa. Eu tenho um preto, um vermelho, mas acho em dois pretos. E eu uso bastante porque às vezes eu quero, sei lá, pegar metrô, ir num lugar em que eu não tô afim de andar, ficar andando devagarzinho de salto e tal. E com o coturno eu me sinto confortável e eu consigo montar looks estilosos. Ó, nossa gente, o coturno é quase do tamanho da minha cabeça. Maior que a minha cabeça. Que pesão que eu tenho, né? Ó, mas eu adorei. Eu recebi de presente da marca. E vende, é, acho que tem algumas lojas online que vende e vende lojas físicas também, tá? Ó, eu posso colocar o link na descrição do vídeo pra vocês acharem mais rápido. Vamos pro próximo. Ah, o próximo não tem a ver com a estatura que a gente tá, que tá muito calura. Inclusive eu fiz rabo de cavalo porque tá impossível gravar vídeo de cabelo solto. Mas, eu amei. Que que é esse moletom aqui da Shake Witch. Shake Witch é uma loja grinha. Eles entraram em contato comigo pedindo o meu endereço pra mudar umas coisinhas. E eles mandaram vários itens de frio. Eu até postei no Instagram o outro, um cardigan boldado que eu ganhei. Mas esse daqui eu achei muito fofo. Entrou nos meus favoritos porque ele tem durinhas. Daí eu vou levar na viagem pra usar lá, né? Porque aqui, impossível usar essa roupa aqui. Ó. E depois vocês procurem aí. Chama Shake Witch. Tem vários itens fofinhos na loja. Bom, vamos pro próximo. Mais roupa. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês as camisetas da coleção Depois dos 15 pra Chico Rei. São seis estampas no total porque já é a segunda coleção. Eu me dei conta que eu não tinha mostrado em vídeo pra vocês. Eu tenho muita gente que só acompanha o canal. Então, tá aqui. Tô mostrando. As camisetas estão disponíveis na loja da Chico Rei. Essa daqui é a mais roupa de todos porque é a que tem azulinha. É o I love dogs. I love dogs. Books and blogs. E a outra é a I love food. Minha cara essas estampas, ó. A qualidade das camisetas da Chico Rei são muito boas. Porque eu já trabalhei pra eles. E eu tenho camiseta da época que eu trabalhei pra eles. Tipo, de quatro, cinco anos atrás. E elas são novinhas ainda. As estampas são muito boas. E tem todos os tamanhos. Depois vocês entrem lá na loja. Se vocês gostaram. Entrem lá na loja que tá tudo disponível ainda. Inclusive, mês que vem tem mais uma coleção vindo, tá? Vamos pro próximo item. O item é uma bolsa. É uma bolsinha branca. Eu gosto bastante desse modelo de bolsa quadradinha, sabe? Essa aqui é da Renner. Ó. E ela é transversal. Eu não tinha nenhuma bolsinha branca. E eu queria uma bolsa branca pra passar o ano novo. Então eu comprei essa daqui. Agora tem os produtos aqui, ó. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é da Adikos. Ó. Ele é um fluido... Fluido ultra-secativo. Ele serve pra quando você, tipo, a espinha tá sujindo ou a espinha tá inflamada. E ele arde muito. O cheiro não é muito bom. A embalagem não é bonita. Parece ser tipo... Ai, quem sabe? É de mãe. Mas... É, o cheiro é igual os embriocetona. Mas... Foi o produto que mais funcionou. E olha que eu já usei tudo quanto é produto pra pele que vocês imaginarem. A minha pele é mista. Então em alguns dias do mês aparecem espinhas na minha testa. E aqui embaixo. Então, sempre que eu tenho algum evento, alguma coisa e eu vejo que tá surgindo espinha, eu passo isso daqui. Ele é um líquido amarelinho. Que assim, parece que não vai fazer diferença nenhuma. Mas assim que você passa, você sente a pele mais fresquinha, assim. Arde um pouco. Mas logo depois refresca. Eu usei tanto produto que ele já tá acabando. Eu quero saber onde vende. Porque esse daqui eu ganhei da marca. Mas... Como tá acabando e eu vou viajar, eu quero levar na viagem. Eu vi que ele tem site. Mas eu não vi aonde que vende. Se vende em loja física ou se tem em loja virtual. Tem que procurar. Fica a dica pra você que tá procurando algum produto pra espinha. O próximo produto é um óleo de oboticário. É Lili Essence. Eu não gosto, eu costumava usar óleo perfumado. Porque eu tinha nervoso da minha pele melana e mordurada. Mas o cheiro desse aqui é tão... É tão gostoso. Eu não sei explicar. É um cheiro... É tipo... Doce, mas lembra vó, assim. É um cheiro muito bom. Como tem oboticário do Brasil inteiro, vocês podem passar na loja e pedir só pra sentir o cheiro. Só pra vocês entenderem do que eu tô falando. Eu normalmente uso esse produto quando eu vou usar vestido curto. Porque ele deixa a perna com uma aparência mais saudável. Com aquele brilho de... Como se eu tivesse tomado sol, sabe? E eu sou branca, você sabe? No último look do dia que eu fiz com aquele vestido listradinho... O último não, eu fiz outro depois. Eu tava usando e várias meninas comentaram. Nossa, sua perna, não sei o que. E foi só esse produto aqui que eu usei. Minha perna nem é tão bonita assim. Ele deixou minha perna mais... Mais brilhosa, sabe? Eu costumava usar aqueles sprays, assim, pra deixar a perna brilhosa. Mas o meu spray acabou e eu tô usando esse aqui. Tô gostando bastante. Ele ainda tá na metade. Mas eu ganhei, foi tipo faz o quê? Umas duas semanas. Então eu recomendo bastante. Tá, tá acabando, hein? Esse aqui eu comprei na Elf. Que é uma loja que vende produtos artesanais. Eu comprei de um vendedor gringo. Eu não sei se dá pra vocês lerem, mas tá escrito. If you want to be happy, be. Esse pôster eu quero colocar aqui em casa. Eu não sei aonde ainda, mas eu tenho que comprar a moldura. Mas eu achei muito legal a frase. E como eu nunca tinha comprado nesse site, tem várias coisas que eu gosto. Eu resolvi comprar uma coisa mais baratinha. Pra ver se ia chegar mesmo, se ia chegar certinho. E chegou. Inclusive o vendedor deixou um lancadinho em português. Assim, muito obrigada. Depois ele escreveu coisas em inglês. Eu achei fofo, né? Ele, tipo, viu que era do Brasil e que se gerou uma mensagem. Eu vou deixar o link do vendedor na descrição do vídeo. Pra quem quiser comprar esses pôsteres com frase também. Bom, gente. Acabaram os itens favoritos. Acabou o vídeo. Acabou o ano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero também que vocês tenham gostado dessa frequência maior de vídeos que eu tô fazendo. Nesse último ano eu me dediquei mais ao canal do blog. E eu tô muito feliz porque eu vejo que tem meninos que gostam mais de acompanhar as coisas que eu escrevo. As coisas que eu falo. As coisas que eu mostro. Por vídeo do que por foto. Então eu prometo que em 2014 eu vou tentar fazer mais vídeos. E já vou começar o ano com uma viagem super legal. Então eu vou fazer vlog de diários. Tem o Draw My Life pra comemorar os 100 mil inscritos. E tem um outro vídeo especial que vai pro ar logo, logo. Beijos. Até o ano que vem. Ai, igual aquelas tias do pavê fazendo piada. Tipo, o próximo vídeo será o ano que vem. Se você não se inscreveu no canal, se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, seja bem-vindo. Tem mais 70 vídeos aí pra você assistir. E bom ano novo pra vocês. Boa virada. Não acreditem em simpatia. A única simpatia que funciona é passar o ano novo do lado de quem a gente ama. Beijos e até mais. Tchau! Tchau!